Alphamix e Alphakids são duas lojas aqui na Rua Fátima, no bairro Fátima, uma pertinho da outra, pra vestir toda a família com muito mais economia. Na Alphamix tem toda a moda adulto com confecções, calçados, bolsas, cintos, acessórios e muito mais. E na Alphakids tem tudo pra garotada com muito mais economia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Fábio. Sim, aqui a gente tem os nossos conjuntos a partir de R$19,90. Conjunto infantil, camiseta ou regata e bermuda a partir de R$19,90. Mas tem também a jardineira feminina, que está linda, maravilhosa. Sim, nossa jardineira está R$69,90 na loja. Jardineiras pras meninas a partir de R$69,90. Aqui tem calçados a partir de quanto? O nosso calçado aqui está a partir de R$14,90. Calçados a partir de R$14,90. A mamãe traz a garotada pra cá. Vale a pena porque na Alphakids tem tudo pra garotada. Como também esses shortinhos. Shortinhos femininos, várias cores e modelos a partir de quanto? O nosso short jeans aqui está a partir de R$39,90. E a bermuda pros meninos? Bermuda em sarja e jeans? R$39,90 também. Dá pra parcelar no cartão? A gente parcela em até 10 vezes, sem juros aqui. Alphamix e Alphakids, duas lojas aqui na Rua Fátima, com o telefone? R$33,92,91. Querem economizar? Então vem. Vem pra Alphamix e Alphakids, porque são duas lojas vestindo toda a família. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá!